Sofa, ué, 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 ué... Não foi, Puxera. Sofa, I just can't. Pessoal, presente aí no aniversário do Cafão. Fabrício Santos, perdendo posse de antes. E aí, beleza? Valeu, o pessoal do Raibuê lá, que tá mais esquerdo. Tá vendo o pé, o espremendo lá. Uou! Aqui tá o Zé Borracheiro. Junto com o Cafão, que é o aniversariante. Fala aí, o... O que é que tem de mais de boa na sua vida? Fala aí, Zé. Ah, eu gostaria que esteja todo mundo aberto. Fabricar com todo mundo. Dentro do Parque, Fabrício, Cafão... Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vamos ali, vem cá. Vem cá, Zé. Acompanha nós aqui. Acompanha, Zé. Vem cá, Vammi. Vem cá, Valmi. Ô Zé! Vamos lá, Cesar Rô, são aleijados. Cesar Rô... Aleijados é meu. Olha galera, gente boa! Murieldo! Quer saber o que é o valejado aqui? Quer ver o valejado? Lá tem um esquema perigoso, esquema perigoso. Lá vai pro inferno! Lá vai pro inferno! Ô Zé! Ô Zé! Ô Zé! Ô Zé! Ô Zé Zou! Como uma indecita aqui nessa barriga aí? É o que ele morre!